Teve celebridade que misturou maquiagem e a tragédia em Brumadinho. Foi detonada nas redes sociais e virou piada. O que é que tem a ver esses dois assuntos? Olá! A tragédia de Brumadinho chocou o país inteiro, mas parece que teve influencer digital que misturou a tragédia e suas maquiagens. A internet detonou o geral Marimon, que virou alvo de críticas por suas postagens sobre o rompimento da barragem Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, no último fim de semana. A digital influencer publicou uma homenagem às vítimas junto com uma foto que aparece chorando com um desenho de uma lágrima no rosto e escreveu Chorando lágrimas de coração, fiz essa make ontem para expressar minha tristeza. Por mais que nossa alma busque o sol, a luz, a alegria, a dança, Todo dia tem notícia horrível nos lembrando das maldades que acontecem por ganância e estupidez humana. Às vezes eu preferia ser uma planta do que passar essa vergonha de ser gente. Não foi acidente, disse ela. Não demorou muito e os internautas encheram suas páginas de comentários bem negativos sobre o pôster da ex-integrante da MTV, alegando se tratar de uma mensagem superficial diante do tamanho da tragédia. Muita gente chamou o comentário, digamos assim, a postagem da ex-integrante da MTV, hoje youtuber de superficial, mas que foi exótica, e que ela não pensou sequer nos mais de 200 desaparecidos, nos 60 mortos e muita gente que morreu. Muita gente detonou e ela virou piada na web. Você concorda com ela? Pode misturar maquiagem, pode misturar arrogância, e aí foram milhões de comentários. O que é que você acha? Mistura maquiagem, embrumadinho? Eu acho que não dá certo. Bloco social, curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau.